No quadro DNA, hora da verdade de hoje, vamos contar a história da família do José Carlos que desconfia que ele não é o pai de duas crianças que ele criou como se fossem filhos. Ele morreu sem ter certeza da paternidade, mesmo depois de registrar o menino e a menina no nome dele. Até a família tem essa dúvida. Para tirar a dúvida de todo mundo, a mãe das crianças topou fazer o exame de DNA. O Divino Rufino vai contar essa história para a gente agora na tela do Balanço. O DNA, a hora da verdade de hoje, conta um caso lá de Santo Antônio do Descoberto, que fica a 210 quilômetros de Goiânia. O seu José Carlos, de 71 anos de idade, faleceu há pouco mais de oito dias. Ele morava com a Adriana, viveram juntos durante cinco anos. Tiveram dois filhos, uma menininha de nove meses e um menino de três anos. Depois que o seu José faleceu, alguns familiares começaram a levantar uma desconfiança. Na verdade, já existia essa desconfiança antes. Será que ela é mesmo o pai dessas duas crianças? A Cátia é filha do seu José. Ela veio dizer sobre essa desconfiança de alguns familiares. O seu José parece que também tinha uma certa desconfiança. Mas vamos conversar primeiro com a Adriana. Adriana, vocês viveram juntos durante cinco anos. Como que era esse relacionamento com o José Carlos? Era bom. Era bom. A gente convivia muito bem. Não tinha problema nenhum. Depois que eu arrumei essa criança, o primeiro filho, aí começaram a falar que não era filho dele, começaram os problemas, né? Aí veio a segunda filha, disse também que não era dele. Aí começou mais ainda, desconfiança. Aí depois que eu descobri que ele também tinha desconfiança. Ele nunca falou pra mim que tinha desconfiança. Mas eu sou consciente que as duas crianças é dele. E quando você ouvia o bafafá, as conversinhas daqui, dali, dos familiares, como que você reagia? Eu ficava muito estressada, né? Nervosa, entendeu? E chorava muito, porque eu não tenho nem mãe, nem pai. Minha estrutura era ele. Entendeu? E tudo que a família dele falava pra mim, isso machucava. Porque você não tem família. Tá só do lado dele, entendeu? Só isso. A gente vê que você tá emocionada, tá sentindo muita falta, eu imagino, do José Carlos. As crianças também perguntam por ele? Só o pequeno, de três anos, que procura por ele. Ele faz falta, sim. Entendeu? Eu tô fazendo isso aqui porque eu quero tirar a dúvida desse povo que tá fazendo isso comigo. Que eu não mereço esse tipo de coisa. Entendeu? Eu não mereço passar por isso, não. Sabe? Dói muito. Eu gostava muito do meu esposo. Não tinha por que eu traí-lo. Não tinha. Cátia, explica pra gente. Por que alguns familiares, alguns irmãos do seu José, do seu pai, começaram a levantar essa desconfiança de que talvez ele não seja pai das crianças? Pelo fato de, igual ela acabou de falar, né? Que ela gosta de sair, gostava de sair. E então, assim, eles queriam que ela ficasse mais, assim, tendo cuidado com ele, né? Pelo fato de que meu pai já tava debilitado, meu pai já tava doente, né? Quando eu e os meus irmãos resolvemos tomar algumas providências, foram tarde, entendeu? Tanto que quando ele passou mal, que foi levado pro hospital, ela tinha ido pra casa da filha dela, dormiu lá, foi quando ele passou mal a noite toda, entendeu? Aí, assim, veio essas desconfianças da mãe, das irmãs dele, dos irmãos, e até porque, assim, pela idade dele, né? Não vou falar que eu e os meus irmãos também não teve um pouco de desconfiança, porque tivemos, entendeu? Mas aí ela concordou de fazer o exame e tudo, a gente conversamos com ela, ela concordou. E aí, por isso, eu resolvi procurar vocês e a gente tirar essa dúvida, né? Tanto minha, quanto dos meus irmãos e do meu pai também, que tinha desconfiança. Mas ele nunca falou pra ela. Então agora vai ser feita a coleta do material genético da Kátia e das duas crianças pra fazer uma reconstrução genética, já que o seu José Carlos faleceu. E o resultado do exame de DNA você confere ao vivo no estúdio do Balanço Geral. A Kátia está aqui. Tudo bem, Kátia? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Também aqui o Caio Siciliano, diretor do Laboratório Biocromo. Tudo bem, Caio? Boa tarde pra você. Boa tarde. Kátia, me conta o seguinte, o seu pai, ele já era separado da sua mãe? Quando ele se envolveu com a mãe das crianças, como é que era a história? Sim, meu pai é separado da minha mãe há 24 anos. Separado, divorciado da minha mãe. Aí ele se envolveu com a... Não, aí ele entrou num outro relacionamento, depois num outro, e essa daí foi a quarta. Essa. Essa aí foi a quarta? A quarta companheira dele. Mas moravam juntos? Como é que era a relação? Sim, ele convivia com ela, morava com ela. Só que assim, convivia com ela numa situação... Ele ficava só em casa e ela mais na rua, na casa dos filhos, na casa de ex-marido, na casa das amigas. E isso fez vocês desconfiar? Isso, fez desconfiar, né? Veio a desconfiança, porque aí meu pai tava doente, ele tava muito doente. Só que como eu moro em Anápolis, meu pai morava em Santo Antônio, a gente não queria ficar muito, assim, próximo, dentro da casa dele, pra não... até... pra não gerar atrito, né? Então, assim, quando eu vim descobrir que meu pai tava doente, precisando de ajuda, porque ela sabia de tudo, mas ela não contava, não ligava falando nada pra gente. Quando resolvemos tomar as providências de cuidar, querer ajudar ele, foi tarde. E aí, então, por isso veio a desconfiança, até pelo fato da idade dele. Qual idade dele? 72 anos, meu pai. Mas ela fala com muita firmeza que ele é o pai. Sim, ela fala com muita firmeza que o meu pai é o pai. Aí, pra tirar a dúvida... O que você pensa disso? Eu acho que o de três aninhos é do meu pai. Agora, a menina de nove meses, eu acho que não é do meu pai. Pelo fato de ele já estar bem debilitado, e ele não tinha possibilidade nenhuma de... Ele registrou essas crianças? Registrou todas as duas. Cairo, é um tipo de investigação, já que o suposto pai é falecido, partiu pra onde? Exatamente. Foi uma metodologia que nós chamamos de reconstrução genética, onde a gente utilizou o perfil da mãe das crianças, o perfil das crianças, uma análise separada, foram dois exames diferentes, e os filhos do suposto pai. Primeiro, confirmou que eles são filhos daquela mulher. Sim. A gente confirma o vínculo materno entre as crianças e a mãe dessas crianças, e, posteriormente, a gente compara com o perfil paterno que vem dos filhos do suposto pai. E aqui tá o resultado. São dois exames, né? Sim. Então, tem uma criança de nove meses... Isso, uma menininha... Essa você acha que não é? Eu acho que não é. Por quê? Porque, igual eu acabei de falar, meu pai, quando ela engravidou dessa menina, ele falou pra mim, e falou pra mãe dele, e falou pra família dele, que já não tinha mais nada com ela. Não tinha mais nada com ela. Aí, por isso que... Aí, então, quando ela engravidou, seu pai falou que não tinha mais relação com ela. Não tinha mais nada com ela. Não tinha mais. Então, eu ainda falei pra ele, falei, pai, se essa mulher estiver grávida, ele falou, se tiver, não é filho meu. Aí, por isso... Mesmo assim, ele registrou. Mesmo assim, ele registrou. Mesmo assim, ele registrou. Ela garantiu ali na entrevista... Que é dele. Que o seu pai é pai das duas crianças. Sim. Se for filho do meu pai, vai ser bom. Vai ser bom a gente tirar essa dúvida. A gente vai querer ficar, assim, mais próximo das crianças. Passar a saber mais como é que ela está cuidando. Ajudar. Mas, se não for, aí eu não sei como é que vai ser. São duas crianças, né? São duas. As crianças se parecem? As duas crianças? Se parecem uma com a outra. Mas, assim, não tem nada do meu pai. Nada do meu pai, nada do meu pai. Não tem nadinha do meu pai. É possível isso? Tipo assim, não parecer nem com o pai, nem com a mãe? Assim, não ter... Assim, as probabilidades, quando se fala de aspectos morfológicos, né? Do físico, são muito variáveis, né? A gente tem... Às vezes parece, não é, e não parece, é. Às vezes puxa mais os avós, né? Porque, assim, eu, eu pareço muito com o meu pai. E o meu irmão, o caçula, é a cara do meu pai. Entendeu? Você tem contato com a mãe das crianças? Sim, tenho sim, a gente conversa. Normal. Ontem mesmo ela me ligou. Se o exame mostrar que o seu pai não é pai dessas crianças, como é que vai ficar a relação? Pai, não, aí, igual eu falei pra ela, falei, olha, a gente quer tirar só uma dúvida. Até porque a minha avó, a mãe do meu pai, tem 90 anos. Então, ela me pediu isso aí. O que que ela acha? Ela falou, minha filha, antes de Deus me levar, faça pra mim esse favor de fazer o DNA, porque eu quero morrer. Então, espera só um minutinho aí, nós vamos descobrir isso agora, hein? Tá? A menina que tá ali é sua filha? É, minha filha. Você acha que o seu avô é pai das duas crianças ou não? Não. Nenhuma das duas ou só de uma? Às vezes nem uma das duas, só de uma. Ih, mas da família todo mundo tem dúvida? Todo mundo tem dúvida. E, inclusive, ela, a mãe das crianças, falou com a própria boca dela que não obrigou ele registrar. Falou, não obriguei nada. Mas ela garantiu na entrevista que o seu pai é pai das crianças. Só que ela falou, não obriguei registrar. Ele registrou de livre, espontânea vontade. Peraí, só pra você que tá ligando a TV agora, a Kátia, é o seguinte, o pai da Kátia, os pais da Kátia se separaram há mais de 20 anos. Aí, o pai dela teve vários relacionamentos, inclusive, com a mãe dessas crianças. O pequenininho tem... Três aninhos. Três aninhos. E a menina, nove meses. E a menina, nove meses. Na família, tem gente que acha que ele não é pai de nenhuma das duas crianças. A Kátia já acha que ele é pai só de uma das crianças. Isso, do menino. O mais velho. O mais velho. De três anos. Aí, o que acontece? Infelizmente, o pai dela já é falecido. Na entrevista ali para o Divino Rufino, a mãe das crianças, né? A mulher que teve um relacionamento com o pai da Kátia, garante que ele é pai das duas crianças. As crianças se parecem. Parece. Então, assim, a probabilidade de ser ou não ser pai das duas é quase que a mesma ali na sua opinião, então. Já que elas não se parecem. É. Vamos saber, vamos tirar a dúvida do mais velho. Vamos. O mais velho é a... O mais velho é o Matheus. Matheus. É o menino. É o menino que tem três anos de idade. Isso, é o menino. Mas isso por quê? Quando o seu pai vivia com essa mulher, ela saía muito de casa sozinha. Isso, ela até falou na entrevista que ela não era de ficar em casa. Ela não gostava, ela não era obrigada a ficar 24 horas cuidando. Você acha que ela traía o seu pai? Eu não sei se traía ou não, mas pelo fato dela fazer esse tipo de coisa que ela vinha fazendo, gerou uma desconfiança, né? E gerou uma desconfiança. Então, vamos saber se o seu pai é pai do menino de três anos de idade. Cairo, é ou não é? De acordo com as análises genéticas realizadas entre os participantes, a probabilidade de vínculo genético entre o filho investigante de três anos e os parentes do suposto pai é existente, corresponde a 99,99%. Ou seja, ele é pai do menino de três anos. Ele é pai do... Passa para ela, então, por gentileza, cara. Aí está o resultado. Ou seja, esse menino de três anos é seu irmão? Aham. Isso aí está confirmado? Sim. Agora tem a menina de nove meses de idade. Isso. Por que a de nove meses vocês têm mais dúvida? Temos dúvida porque o meu pai falou que já não tinha mais nada com ela. Moravam junto, mas não tinha relacionamento mais? Isso, um com o outro. E aí ela apareceu grávida, assim, de repente, e aí então ficou essa dúvida, né? Seu pai morreu com essa dúvida? Morreu com essa dúvida. E aí, mas só que ele tinha contado para vocês que tinha dúvida também? Sim, sim. Ele falava direto, porque sempre eu falava, pai, eu preciso de saber da verdade, para saber se essas crianças são seus filhos ou não são. Ele ainda falou para mim, falou, minha filha, eu não vou fazer o exame. Falei, mas o senhor tem dúvida? Ele falou, tenho dúvida também, mas eu não vou fazer. Então, quando Deus me levar, vocês podem correr atrás. Ele não quis fazer o exame, né? Ele não quis. Agora, se as duas crianças se parecem, o menino é filho do seu pai. Se as crianças se parecem, então provavelmente a menina também deve ser, né? É. Porque a menininha parece com o menino. Parece com o menino? Parece. Cairo. Parece. A criancinha de nove meses é ou não é irmã da Cátia? De acordo com as análises genéticas realizadas entre os participantes, a probabilidade de vínculo genético entre a filha investigante e os parentes do suposto pai é inexistente. Ou seja, a pequenininha não é sua irmã. Ou seja, ela traiu o seu pai. Isso. A dúvida que eu tinha, eu tirei agora. O Cairo vai te entregar. Porque o menino, eu tinha certeza que era. Então, o menino de três anos é seu irmão, é biológico. Isso. A menina de nove meses não é. Não é. Então, ela traiu o seu pai. Isso. Infelizmente. Porque foi feito o exame de maternidade. Comprovou que ela é mãe das duas crianças, né Cairo? Sim. Eu ainda não tinha falado, mas já que eu estou aqui, vou falar. Porque quando ela engravidou da menina, ela tomou de tudo para poder abortar essa criança e não conseguiu. De tudo que ela pensou em tomar, ela tomou e não conseguiu abortar a criança. Foi aí, então, que eu decidi. Falei, pai, Deus me dê muita vida e saúde, porque eu vou correr atrás e vou conseguir fazer o exame de DNA para provar, para a gente tirar a nossa dúvida e tirar principalmente a dúvida da minha avó, que tem 90 anos de idade e falou que não quer morrer sem saber da verdade. O que significa esses exames para você agora? Agora significa que o menino, o menino, a gente vai ajudar ele. Porque até o meu pai hoje está com 25 dias, que faleceu, e eu vou ajudar ela a correr atrás da pensão do menino. Porque ela mesma não tem direito a nada. Mas a pensão que ficou vai ser para o menino. E a criança, que é a menina, eu vou... A gente já está com o advogado, porque ele está mexendo com o inventário, né? E eu já vou colocar na mão dele para que ele resolva isso aqui, e tire o nome do meu pai da certidão de nascimento da menina. Ou seja, com esse documento é possível excluir, né? Sim, é um laudo científico. Pois é, então quer dizer, por tudo que meu pai estava passando, por toda a situação que ele estava passando de saúde, que não deu tempo a gente fazer mais por ele, porque é o que a gente queria ter feito, né? Porque eu trouxe ele lá de Santo Antônio para a minha casa aqui em Anápolis, para me poder cuidar, ficar mais perto dele. Só que, infelizmente, não deu tempo. E aqui ficou provado que ela realmente traía meu pai. Olha para aquela câmera 4 ali, Cátia, e manda um recado para a mãe das crianças, a... Aí, esculpeira do seu pai. Fala o que você quiser falar para ela. Adriana, está aqui a prova dos exames, você falou aí que as duas crianças eram filhos do meu pai, e agora eu tirei a dúvida, um é filho do meu pai, é meu irmão, só que a menina, você vai ter que procurar o pai, e eu vou correr atrás agora de tirar o nome do meu pai do registro da sua filha, então sinal que você traía ele, você era uma pessoa que não era de confiança. E por esse motivo aí, eu até iria te ajudar mais, só que tudo que você fez com ele, agora ficou provado aqui que você não vai ter mais o apoio que a gente estava pensando em te dar. Só isso aí que eu tenho para mim te falar. E para sua avó, com 90 anos? Para minha avó, eu vou falar para minha avó que está aqui, avó, a prova, né, correr atrás, igual o prometido, que eu tinha prometido para a senhora, que eu iria correr atrás, e está aqui. O menino é o seu neto, mas a menina não tem nada a ver, nem neto da senhora e nem a minha irmã. É, a verdade, né, não tem como contestar a verdade, é um exame científico. Então, tipo assim, eu estou aqui, né, todo mundo está me assistindo, porque é uma coisa assim que não é legal isso, né. Mas como o exame era muito caro, ficou muito caro, ficou em 7 mil reais para fazer. A gente não tinha condições. Então, eu falei, eu vou tirar isso a limpo, porque o meu pai não merecia passar por tudo que ela fez ele passar. Cairo Ceciliano, do Laboratório Biocromo, obrigado mais uma vez pela participação. Eu posso fazer um último pedido para você? Sim, pode sim. É, quem sou eu na fila do pão para te pedir alguma coisa? Pode sim. Lute do jeito que vocês quiserem para tirar o nome do seu pai, da certidão dessa menina, aquela coisa, mas não puna essa criança por isso não, tá? Não, não. O que vocês puderem fazer por essa menininha, faça, não pela mãe, porque a criança também não tem culpa, né, de... Não, tem não. É só um pedido, né, assim. Tem não, as crianças não têm culpa. É, o que você fizer para o menino, tenta fazer também, não no ponto de vista de pensar, essas coisas não, de amor, de carinho mesmo para essa criança. Tá bom? Tá bom. Obrigado, meu amigo. Um abraço para toda a família. Cairo, obrigado, viu? Eu quero agradecer. Obrigado mesmo, tá? Pode sair por aqui. Obrigado, viu? Você vai querer? Pode sair. Vamos tirar a foto depois aqui, tá bom? Olha, nem sempre o resultado é aquilo que a gente quer, aquilo que a gente espera, mas não tem como contestar. É um exame científico, é um exame que conta a verdade. Você também tem uma dúvida como essa da família da Cátia, gostaria de esclarecer se é pai, se é mãe, se é irmão, se tem algum grau de parentesco. Então faz o seguinte, liga para a nossa produção, o telefone é esse aqui, 3254-9287, 3254-9287. Você vai falar com a nossa produção, nós vamos fazer o exame do Laboratório Biocroma e você vai participar do quadro DNA, Hora da Verdade.